Nós temos visita e essa visita é muito especial porque é a última entrega. Vamos nos preparar então. É a última entrega do Pix, do Natal Verde Amarelo, que foi um sucesso. Então eu quero chamar aqui as nossas ganhadoras, né? Muito bem. As últimas ganhadoras que a gente encerra essa promoção, que é a Josi lá da Cama Inbox. Por aqui, Josi. E também a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida também. Cliente da Josi, cliente da Cama Inbox, né? Que comprou e ganhou aí 500 reais. Por favor, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Feliz. Bastante, né? Deixa eu só posicionar o microfone aqui, bem próximo. Pode segurar. Você foi a vendedora. Isso. Lá da Cama Inbox. E aí, o que você ofertou para a sua cliente? Uma cama de qualidade, preço bom, né? Muito bem. Lá na nossa loja. E para fechar com chave de ouro, ofereceu a promoção. Isso, com certeza, né? E ela ainda disse, eu vou ganhar. É? E ela ainda falou para a gente lá, eu vou ganhar. Eu falei, amém. Muito bem. Parabéns, Josi. Deixa eu falar agora com a sortuda. Pode segurar o microfone aqui perto. Na hora que ela te ofereceu, olha a promoção Natal Verde Amarelo, que você pode ganhar 500 reais. O que que passou na sua cabeça? Ah, passou na minha cabeça que eu ia ganhar. Eu respondi para ela que eu ia ganhar, com certeza. E ganhou. E ganhou 500 reais. Tá feliz? Tô, claro. Muito. Maria Aparecida. Quem que não fica realmente? Maria Aparecida, fala uma coisa para a gente. É o primeiro sorteio que você participa? Nosso? Que você já ganhou alguma coisa por aqui nas nossas programações? Não, é o primeiro que eu participo. Viu? Que bacana, Maria Aparecida. Parabéns, morador de qual bairro? É Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista, hein? Vai concorrer a bicicleta agora? Sim. Tá concorrendo, você sabe, né? Sim. Por mais que você ganhou, ainda tá ali no bololô. Olha só se eu ganho. Já pensou? É, a promoção. É, fez o cadastro, então tá lá, valendo. Já pensou? 500 reais e uma bicicleta elétrica. Nossa, seria muito. Já sabe já o que vai fazer com a grana? Ah, já. Já gastou? Não gastei não, até vou gastar. Presentes, né, Maria Aparecida? É, lógico, né, agora? Tá certo. Obrigado. Pode sair por aqui. Muito obrigada a vocês. Continuem ofertando junto com a gente, tá bom? Olha, e boas festas pra vocês. É, boas festas. Feliz Natal e próximo ano novo, caso a gente não se veja.